Bom dia, bom dia, bom dia! Bora iniciar mais uma caminhada Caminhada pós-natal Hoje, aqui no Rancho do Basilo Bonitão Olha que bonito Estamos aqui, deixei o carro aqui no Basilo Olha que lugar bonito Não tenho uma distância Para fazer Hoje eu não vou caminhar muito não Aqui está tudo apagado Mas são mapas Aqui da região São mapas aqui da região Olha que se pode fazer a caminhada Se fica o turismo Olha o canário Então aqui a gente inicia, né? Faz uma caminhada Eu vi o tempo Com uma chuvinha bem fininha Nem olhei previsão, nada Nem olhei previsão, nada Estrada Municipal e Tugueira e Rodói Mas eu vejo que pelo jeito não vai chover não Caiu só um chuvinho Mas logo Mas que agora para frente Acredito que não vai ter chuva Quero ir para o rio Joguari Né? Olha aqui A lagoa está coberta com uma planta aí, né? Olha aqui Um lugar que é muito bonito Muito bonito mesmo Muito bonito mesmo Então eu estou caminhando Não quero hoje caminhar A caminhada é muito longa Então eu tinha intenção de caminhar No sábado Não caminhei Tinha intenção de caminhar No sábado não No domingo Aí eu não caminhei no domingo Tinha intenção de caminhar ontem Não caminhei ontem Né? E hoje eu pensei assim Ah, eu vou Caminhar em algum lugar Diferente, né? Hoje é terça-feira, né? Igual eu falei Pós-natal E Falei que sabendo uma coisa Eu vou lá em Na região de Joaquim Egídio Deixa eu ver aí Lá na região de Joaquim Egídio Olha que lugar bonito Vamos ver se eu acho Lugar Lembrar em algum lugar lá E vou lá fazer uma caminhada, né? Vamos dizer para tirar A festa de Natal Né? Natal esse, né? Que a gente Sempre o Natal A gente tem que ter O primeiro intuito Do Natal É O nascimento de Jesus O primeiro intuito do Natal É O nascimento de Jesus Aquele Que é o nosso Salvador Aquele que é o nosso Salvador Aquele que é o nosso Sim, a gente Tira o dia Para beber Tira o dia Para comer bastante Mas a gente não pode esquecer Que o Natal É comemorado O nascimento de Cristo A grande maioria Quando eu moro O dia 25, né? Tem muitas Tem muitas outras religiões Não é o 25 É Uma outra data Não sei Mas O importante é saber isso, né? E a gente sempre Pegar com Deus Sempre pegar Com o menino Jesus Jesus Cristo, né? Nosso Salvador É aquele que veio Para nos salvar E mesmo assim Não é dado O valor O valor O valor necessário A tudo aquilo Que Jesus Fez Para nós Mas É isso Aqui a gente vai passando Escuta um barulho De um enxame De abelha Essas árvores Aqui Eu não sei Por que Né? Eu não sei Por que Elas As abelhas Gostam delas Né? Toda vez que você passa Você escuta Um enxame Desse tipo A gente vê Essas abelhas Aí Entendeu? Então vamos Caminhando Eu na verdade Eu estou em pedreira Né? Eu estou em pedreira Agora estou voltando Sentindo a ponte Queimada Que é a divisa Que é a divisa De pedreira Com Joaquim Egi De Campinas A divisa De Joaquim Egi De Campinas Aqui uma lagoinha Uma lagoinha aqui Hoje eu acordei Hoje eu acordei Com vontade Do que? De fazer uma caminhada Num lugar diferente Como faz tempo Que eu não vim aqui Hoje eu vou lá Fazer uma caminhada E me deu vontade De vir fazer uma caminhada Na beira do rio Então hoje eu estou passando Aqui na Aqui chama Eles falam trilha Mas não é trilha São estradas de terra Né? Mas é chamado Como trilha Basílio Trilha Basílio E Depois eu vou pegar A trilha Beira Rio Beira Rio Por causa Do rio Jaguari Né? Rio Jaguari Que é logo aqui Embaixo Lá eu vou fazer Uma média De uns 14km De boa Tranquilo Olha o Tucano Tem dois Lá eu não vou nem Chamar No Zoom Porque Distorce muito Estou estucando Olha lá Chama muito Ele 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 Tem uma câmera Cama Mera Especial Olha o que eu falo bonito Olha o que eu falo Olha o que eu falo Então... Então... Então a intenção hoje... Mostra aqui... Esse grito vazio... A intenção hoje... Não é que não é muito não... Isso é uma caminhadinha bem... Até que curtinha... Quero chegar no rio... Né... Quero chegar no rio... Aqui tem uma... Entrada de uma... Sítio floresta né... Sítio floresta... E aqui tem uma entrada... Credito que seja tipo... Um... Condomínio... Não sei... Não sei... Ele é... Olha aí o salzão... É... Para quem veio... Né... Com os pinguinhos de chuva... Tem coisa... É... Mas... Estava na cara que não ia chover... Porque... Você olhava um lado escuro... E outro lado... Azul... Também estou ficava pensando... E eu estou indo bem... Em direção ao lado que está escuro né... As nuvens... Carregadas... Mas... Ainda bem que... Que... Abril né... Porque... Abril... Você prefere... Caminhar no sol... Na chuva... Como você consegue... Como você prefere... Caminhar... Cara... O sol... Ele é muito desgastante né... Então... Você precisa estar... Tem que estar preparado... Para o sol... Né... Fazer um boné... Um chapéu... Né... Para sentir água... Para você consumir... Você tem que estar preparado... Né... Acho que... Para todas as situações... Você precisa... Estar preparado... A chuva... Né... No meu caso... A chuva... É assim... Eu não tenho medo de caminhar... Nem no sol... Nem na chuva... Nem no frio... Não tem... Isso comigo não... Eu comigo em qualquer situação... Eu não... Não tem tempo ruim não... É... A chuva... Para mim... Ela atrapalha... Eu fazer gravação... Né... Eu gosto de caminhar... Eu gosto de fazer gravação... Igual eu estou... Gravando aqui... Né... Então... Dependendo... Da chuva... É... Você tem que guardar... O celular... Você tem que guardar... O gimbal... Né... Que é o... O suporte aqui... Que eu coloco o celular... E... Então... Por esse motivo... É... Eu não curto muito a chuva... Né... Não curto muito a chuva... Mas... Tirando isso... É muito gostoso você caminhar na chuva... Né... Eu fiz o caminho para o interior... Em um domingo lá de... Monte Alegre... Serra Negra... Foi o dia todo... Com chuva... Né... Uma chuvinha... Uma chuvinha leve... Uma chuva constante... Tá... Uma chuva constante... Não muito forte... Não era fraca... Mas uma chuva... Constante... E... Foram praticamente... Vinte e cinco quilômetros... Né... Vamos pôr aí... Desses vinte e cinco quilômetros... Ah... Eu já saí de baixo de chuva... Acho que pelo menos... Vamos pôr aí... Pelo menos... Dezenove quilômetros... Eu andei... Debaixo de chuva... Né... Gostoso... Gostoso... Só tem aquele problema que eu disse... Que é... É... Aí eu não posso... Gravar, né... Para não estragar... O equipamento... Fora isso... É um tempo que... É para você caminhar o dia todo... Né... O frio... O frio... É um... Já é uma caminhada... Você também está preparado... Colocar... Grusa... Né... Dependendo do frio... Porque tudo que é demais... Tudo que é demais... Tem que ter um... Um certo cuidado... Né... O frio... Ah... Mas no frio é bom para caminhar... Lógico que... Que é gostoso... Mas tem os seus... Tem os seus pontos negativos também... Né... Caminhar no frio... Né... Dependendo do frio... Até para respirar é ruim... Né... É ruim... Para respirar é ruim... Né... Mas se você está caminhando... Se você está caminhando aí... Né... Você está de... Você está de brusa... Está com uma touca... Está com... Acho que o mais frio que eu caminhei... Acho que foi seis... Se eu não me engano foi seis... Né... E foi... Aqui por Campinas mesmo... Foi uma caminhada... Que eu faço de rotina... Saindo... Lá de casa... E... Nesse dia marcava... O relógio... Lá da avenida... Marcava seis graus... Foi o dia mais frio que eu caminhei... Né... E... E é isso... A gente... Tem que... Entender... Que... Para você... Fazer um caminho... Para você... A partir do momento que você... Passa a ter gosto por isso... Né... A chuva não pode te impedir... O sol não pode te impedir... Né... O frio não pode te impedir... Se você está na sua casa... Está chovendo... Ah... Eu não vou sair na chuva... Beleza... Tranquilo... Mas se o tempo está para chover... E não está chovendo... Eu saio... Levo meu... Minha capa... E vou... Aí... Se chover no meio do caminho... Não pegou no meio do caminho... Não pegou no meio do caminho... Não pegou no meio do caminho...